Então, hoje, gente, vai ser mais light, ok? Eu tinha um paciente, eu comecei a pensar dessa maneira quando eu era cirurgião de trauma. Eu fui cirurgião de trauma, gente, por cinco anos. Virou mania falando mal do Brasil, gente. Para de falar mal do Brasil. Ah, o crime, crime, crime. Eu estava trabalhando na cidade, que era número dois ou três no mundo em crime, gente. Eu era cirurgião de trauma em Los Angeles. Eu vi granadas. Eu vi o malandro jogar granada na polícia. Granada. Ok. Então, gente, fui lá, que um belo dia. Eu só gostava de perguntar. Eu acho que nem pode legalmente, mas é uma infração tão pequena que não importa. Eu perguntava para todos os meus pacientes. Sofreram facadas, tiros, caíram, se queimaram. Enfim, pacientes que eu ressuscitei e eles voltaram. Meses depois, eu perguntava ao José, puro bisérquio. O que aconteceu antes de ser morto? Porque eu sou um professor religioso, nós brasileiros não temos vergonha de Deus. Deus não vai ter vergonha do Brasil. Então, eu sempre tive esse interesse espiritual. Ponto. Um paciente, um gangster americano, ele levou tiros, enfim, estava uma briga terrível, morreu. Eu ressuscitei ele, trouxe ele de volta, salvamos ele. E eu perguntei para ele, um latino, uns panos lá nos Estados Unidos. Eu falei, tivemos manual, você disse, manual, o que aconteceu? Um sotaque bem latino, falando em inglês, eu recebi com sotaque muito latino. Ele falou, Ray, a maca chegou no seu pronto-socorro. Eu estava flutuando em cima da maca. Eu vi a sua equipe cirúrgica operando no meu, ressuscitando o meu corpo. Daí eu notei do meu lado, veio meu tio. Meu tio estava vestido em branco. Meu tio tinha falecido cinco anos antes. Daí eu falei, Ray, eu estava falando do meu tio, né? Que ele estava me aconchegando no momento tão, né, tão traumático. De repente, Ray, ainda eu flutuando com o meu tio, olhando para baixo de você e a sua equipe, ressuscitando o meu corpo, né? Com choque elétrico, enfim. Eu vi o teto de pronto-socorro uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Eu fui sugado, um pedaço da luz, passei um túnel, um túnel. Ray, eu saí do outro lado, do meu lado estava um anjo. Claro, nós, religiosos, protestantes, católicos, enfim, adventistas, universal, mundial, enfim. Nós, pessoas religiosas, sabemos que aquela pessoa era Jesus Cristo. Esse gangster não entende as escrituras, né, que a gente vai conhecer Jesus duas vezes. O momento que a gente morre e daí o julgamento final. Esse rapaz, não conhecendo as escrituras, como o Brasil conhece, ele falou um anjo. Nós sabemos que é Jesus. E ele falou, Ray, Dr. Ray, ele deu uma passada na minha vida, desde o momento que eu era pequeno até agora. Ray, eu tinha feito uma coisa boba na minha vida quando eu era mais jovem, e eu notei que o anjo estava rindo comigo, daquela besteirinha que eu tinha feito. Então, gente, eu não tenho vergonha de Deus, sou formado na Harvard, sou super espiritual, acredito que o Espírito deixa o corpo, que nós somos criaturas eternas. Então, eu não tenho vergonha de Deus, gente, você sabe disso. E 300 pacientes me contaram exatamente a mesma história com poucas mudanças, ok? Até ateus, até ateus me contaram a mesma história. Vai pra casa e pensa sobre isso.